Hello! Vamos lá para a nossa correção do homework? Então, vamos lá. Activity book, page 33. Ok. Então, vamos fazer primeiro a number 7, que lembra que eu falei que tinha que esperar, porque tem um listen. O que a gente vai fazer aqui? Vocês vão olhar para a gravura, vão escutar se essa pessoa é my brother ou my cousin. Então, essa aqui já está feita, vocês vão ouvir que é o my cousin. Vocês vão olhar para a segunda e vão ver se é my mom ou my aunt. E aí, vão fazer um check na correta. E assim por diante. Então, vocês têm que ler e fazer o check. Ok? Preparados? Vamos lá. Activity book, unit 3, page 33. 7. Listen, read and tick. 1. 1. Who's that? Is that your brother? No, it isn't. It's my cousin. 2. Who's that? Is that your aunt? No, it isn't. It's my mom. No, it isn't. It's my mom. Ok. So, who is it? My mom. Very good. Então, check no my mom. Now, number 3. 3. Who's that? Is that your grandma? Yes, it is. So, who is that? My grandma. Very good. Check. Number 4. 4. Who's that? Is that your sister? Yes, it is. So, who is that? My sister. Very good. Check. Number 5. 5. Who's that? Is that your cousin? No, it isn't. It's my aunt. So, who is that? Is that your cousin? No, it isn't. It's my aunt. So, my aunt. And the last one. 6. Who's that? Is that your uncle? No, it isn't. It's my dad. So, who is that? It's my dad. Very good. Check. Dad. All right. Now, a number 8. Era para vocês olharem e verem se a resposta certa era usando this quando está perto ou that quando está longe. A number 1 já está feita. Vamos ver a number 2. Who is this or that? It's my cousin. Está pertinho? Está. Então, é who is this? Então, vocês vão circular. These. Now, this one. Está perto, close, or far? Longe. Far. Very good. Então, a gente vai falar o quê? Who is this or who is that? Who is that? It's my grandpa. Very good. That. E a última. Is it close or far? Far. Very good. Então, é who is this or who is that? Who is this? Who is this? Circulinho this. It's my sister. All right. Corrigiram tudo? Great. Ok, gente. Por hoje é só. Mua! Bye, bye! Bye, bye! Bye, bye! Bye, bye! Bye, bye!